E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um 6 a 1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo em vídeo. Vocês vêm aqui nos comentários e deixam outras perguntas para que eu responda na semana que vem. E assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade. E desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários então para deixar a sua opinião sobre cada uma das perguntas que eu vou responder e deixar o seu questionamento para a semana que vem. E sempre vale lembrar que esse vídeo também é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo o que envolve esse meio do futebol, transferências, notícias, estatísticas, vídeos e tudo mais. E o melhor de tudo é que o OneFootball é totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo. Beleza? Começo com a pergunta do Rafael Alessi. Quantos pontos você acha que o Cruzeiro tem que fazer para subir? Rafael, obrigado pela pergunta. Os matemáticos falam num número de 64 pontos, tá? Que é um número aí que deve ser o suficiente, né? Para o time que fica em quarto lugar na tabela e consegue o acesso aí para a primeira divisão. Mas a gente já viu, por exemplo, equipes fazerem essa pontuação e não subir, tá? Como a gente já viu times como o próprio Goiás, do Ney Franco, nosso novo treinador, que subiu em 2018 tendo somado apenas 60 pontos. Isso é uma coisa que muda muito de temporada para temporada e até por isso eu acho que o Cruzeiro precisa mirar um desempenho muito bom, a gente precisa melhorar demais do que fez até agora. E penso que, como a gente tem essa punição, né? Descontar 6 pontos por causa da punição da FIFA, o Cruzeiro deveria mirar aí e fazer tipo uns 75 pontos assim para que a gente consiga, com a punição, ficar ali com 69, beirando 70, que é uma pontuação que, a meu ver, deixa a gente muito seguro com relação ao acesso. É claro que nós estamos falando de uma projeção otimista, se a coisa caminhar, se o time se encaixar, se der tudo certo. Mas um número que eu acho, assim, que é seguro é beirar aí os 70 pontos, né? Até porque o Cruzeiro está numa maré de azar tão grande que para a gente fazer 64 pontos, aparecer um outro time e conseguir levar vantagem do Cruzeiro em critério de desempate, pouco custa, tá? Então eu penso que a gente não pode vacilar, tem que tomar muito cuidado com a questão dos empates, porque no ano passado o Cruzeiro foi rebaixado muito por conta disso, né? A gente teve várias sequências de empates, empates, empates e no final acabou caindo por isso, então a gente vai precisar empilhar vitórias, ter um desempenho muito bom a partir de agora, tá? Mas enfim, se for para falar em um número, eu acho que segurança a gente vai ter ali estando próximo de 70 pontos. Wesley Martins pergunta, Wesley, obrigado pela pergunta. Eu acho que o Cruzeiro hoje, ele tem que focar muito mais na sua recuperação do que na conquista de títulos, tá? Então se o Cruzeiro conseguir aí, sob o comando do Sérgio, voltar para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro e pagar boa parte das dívidas, esse cenário que você colocou, eu acho que vai ser talvez a melhor administração da história do clube, simplesmente porque é muito complicado, o Cruzeiro nunca esteve num buraco tão fundo assim e é muito difícil você sair dessa areia movediça, né? Até porque essas dívidas, elas trazem multas, elas trazem juros, então todo mês ela se torna maior e a nossa receita não tem crescido proporcionalmente para quitar essa questão. A vantagem nessa história é que o Sérgio sabe muito bem onde é que ele entrou, não tem ninguém enganado nessa história, tá? E se ele abraçou a causa é porque ele se considera em condição de fazer um bom trabalho e de ajudar o Cruzeiro a se recuperar. Então eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho, não tenho ilusão de que ele vai conseguir reduzir drasticamente a nossa dívida, pelo menos assim, é um cenário muito complicado por causa das nossas receitas baixas nesse ano de Série B e isso que torna tão necessário o Cruzeiro voltar para a primeira divisão. Mas entre as diretorias que eu vi do Cruzeiro, o desastre que foi o Wagner Pires, o desastre financeiro que foi o Gilvan, a administração omissa, para dizer, o mínimo do Zezé PRL nos seus últimos anos, né? E o Alvimar, que era nada mais nada menos que um testa de ferro do Zezé. Então eu que nasci em 89 foram esses os presidentes que eu acompanhei. E na minha opinião, se o Sérgio conseguir a recuperação financeira do clube, ele vai disparadamente ser melhor que todos os antecessores. E ganhar título eu acho que é uma exigência para outro momento do clube. Nesse momento, se a gente beliscar um campeonato mineiro, uma Série B, qualquer coisa assim, já vai ser de ótimo tamanho, tá? Porque o importante para o Cruzeiro é conseguir subir para a Série A, se manter nela por alguns anos, né? E focar na recuperação financeira. Porque nesse momento nós não vamos brigar em pé de igualdade com os principais times do país. E é importante que toda a torcida entenda isso logo. O Henrique Rezende pergunta, Você acha que a falta de torcida nos estádios está fazendo com que os jogadores do Cruzeiro fiquem mais acomodados? Henrique, obrigado pela pergunta. Eu acho que, de fato, a falta de torcida deixa o jogo um pouco mais frio, né? Talvez o jogador não tenha ali aquela mesma concentração, aquela mesma mentalidade de jogo. Mas eu gostaria de pontuar um detalhe. Ano passado o Cruzeiro tinha jogadores experientes, tinha a torcida indo no estádio e apoiando pra cacete, tá? Até naquele último jogo contra o Palmeiras ainda teve muita gente no estádio, né? Por mais que a galera estava muito mais injuriada do que qualquer coisa com o rebaixamento iminente. Mas ainda assim a torcida apoiou em todos os momentos, enquanto era possível, enquanto tinha um fio de esperança. A torcida do Cruzeiro fez a parte dela. E mesmo assim essa questão não mudou. Então eu acho que essa questão da acomodação, essa mobilização, ela parte de dentro de cada atleta. E eu acho que até um pouco mais da estrutura interna do clube. Eu fiz um vídeo essa semana falando que, na minha visão, os jogadores mais experientes do Cruzeiro, eles são muito acomodados porque nunca tem um técnico pra peitar a jogadora e tirar eles do time. Eles estão sempre lá fazendo o trabalho deles da mesma forma, se ganha, se perde ou se empata. Falta um pouco de indignação com o resultado. E eu acho que isso parte muito mais da estrutura interna do clube, que não há uma cobrança profissional adequada sobre os jogadores. Tanto que a gente vê em algumas oportunidades jogadores do Cruzeiro visivelmente acima do peso, né? E parece que não existe ninguém capaz de chegar e cobrar o cara. Botar no banco, afastar do elenco, se for o caso. Então eu vejo que essas questões, elas não passam pela torcida, tá? A torcida, ela pode até deixar o jogador um pouco mais ligado, mais concentrado, mas a acomodação, ela vem de dentro mesmo. O João Pedro pergunta, o que você acha da dupla Jadson e Jean? Acha que seria a melhor combinação pro meio campo do Cruzeiro? João Pedro, obrigado pela pergunta. Quando a gente considera aí uma dupla de volantes que case a questão da experiência com a juventude, né? Um jogador mais dinâmico, outro jogador mais posicional. De fato, é uma boa combinação, tá? Até porque os outros dois jogadores experientes que a gente tem pra função, né? O Henrique e o Ariel Cabral, estão muito mal. A torcida do Cruzeiro não tem mais paciência com esses atletas. E de fato, Jadson e Jean aparecem como uma boa opção nesse sentido. Agora, quando a gente considera um outro ponto, que é, por exemplo, a bola aérea defensiva, que os volantes precisam participar, Jadson e Jean é uma dupla muito baixa, né? E não são jogadores que têm, por exemplo, uma impulsão que se destaca. Então, a gente teria problema nesse sentido. A minha dupla de volantes hoje, eu já tenho falado isso há alguns meses, seria Jadson e Adriano, porque são jogadores que conseguem se complementar. Eles já jogaram um pouquinho juntos até na base, se eu não me engano, tá? Durante aí a temporada 2019. E o Adriano é um jogador que tem muita estatura, que tem uma condição física muito boa. E o Jadson a gente já conhece mais. É um jogador intenso, rápido, que chega bem no ataque. Essa seria a minha dupla. Mas se for pra escolher um dos três experientes, eu acho que hoje o Jean é uma opção melhor que o Ariel e que o Henrique, até por causa dessa antipatia que nós estamos tendo, por causa dos veteranos que já estavam aqui na campanha do rebaixamento, né? Mas a gente tem que pontuar a questão física do Jean também, que é um jogador que não inspira confiança, né? Ele tá sempre aí parando pra ficar no departamento médico, sempre lesionado. Isso já vinha acontecendo no Palmeiras, né? Há vários anos que ele não consegue jogar regularmente em alto nível. Mas hoje, se fosse pra escolher um time entre esses três volantes experientes, né? Acho que o Jean é melhor opção do que Ariel e do que Henrique, sim. O Guti Bugler pergunta, qual time é pior? O time de hoje ou o time que caiu no ano passado? Guti Bugler, obrigado aí pela pergunta. Eu acho que se a gente quiser fazer uma análise meramente técnica, o plantel do Cruzeiro de 2019, ele era melhor tecnicamente do que o atual, tá? Agora, se você considerar o quanto aqueles jogadores do ano passado eram descomprometidos e o quanto vários deles não estavam na sua melhor condição física, eu acho que a gente claramente não tinha uma equipe competitiva em 2019. E nessa temporada 2020, ao que pese que alguns jogadores continuam longe do seu melhor na parte física, alguns a gente não tá entendendo por que que voltaram pro Cruzeiro ou por que que não deixaram o clube. No caso do Ariel, eu não consigo entender por que que renovaram o contrato dele. Mas enfim, todos esses jogadores, na minha avaliação, eles conseguem entregar um plantel um pouco mais coeso que aquele da temporada passada e mais adequada à necessidade. Porque hoje nós não temos um elenco pra disputar a Série A, nós temos um elenco pra disputar a Série B, e é isso que é a nossa realidade, a Série B. E pra resumir, eu acho que o time do ano passado era pior que o time desse ano, porque esse ano a gente vê alguns jogadores que não estão jogando bem, mas que pelo menos não passam a impressão de descompromisso, não são caras que não estão nem aí para o clube, para o Cruzeiro Esporte Clube. E no ano passado a gente tinha muita gente de sacanagem por causa do salário atrasado, de diretoria, era nego derrubando o técnico, né? Então na temporada passada eu acho que a gente tinha um time e um elenco muito pior, até considerando a questão de caráter. A Raposa Deprimida pergunta, Você acha que o Pedro Lourenço tem capacidade mental para ser presidente do Cruzeiro e tomar decisões lúcidas? Aposa Deprimida, obrigado pela pergunta, e procure um médico, tá? Porque depressão é coisa séria. Agora, se a sua depressão for só relacionada ao Cruzeiro mesmo, vamos torcer para que as coisas melhorem e o seu humor também. Com relação ao Pedro Lourenço, eu acho que capacidade mental para ser presidente do Cruzeiro é lógico que ele tem. O que talvez a gente possa colocar em questionamento, seja o equilíbrio emocional, para tomar decisões passionais nesse meio que é o futebol. Ele já provou que é um cara muito capaz de gerenciar o negócio dele, né? Que é muito melhor gerido que o nosso clube, tanto que quem bota dinheiro no clube é ele, através da sua empresa. Agora, para tomar conta de um clube de futebol, o negócio é diferente, né? Hoje a gente enxerga que existe uma certa linha sucessória, ou pelo menos uma intenção, né, desse grupo político de fazer isso. O Sérgio deve ganhar a eleição agora em outubro, vai se reeleger para um mandato de três anos, né? Já que no momento ele está só num mandato tampão. E o Pedro Lourenço, provavelmente, né, ele já falou dessa vontade, ele deve ser o presidente do Cruzeiro após o Sérgio, porque ali no final de 2023 o Sérgio não poderá se reeleger, tá? Porque ele já está tendo um mandato curtinho agora e vai ter um mandato completo. Ele não vai poder emendar um terceiro mandato. E a ideia do próprio Sérgio, até do próprio Pedro também, é que ele assuma o Cruzeiro logo depois. É claro que a gente tem que tomar cuidado com esse meio do futebol, porque as pessoas podem brigar, podem romper relações, muita coisa pode acontecer num espaço de três anos, né? Mas eu penso que o Pedro Lourenço é um cara que já mostrou que tem grana. O que ele precisa provar agora é que ele tem essa frieza na hora de tomar a decisão. Por quê? Aquela entrevista que ele deu enquanto patrocinador, fritando o trabalho do Enderson, né, realmente eu acho que foi um erro. Ele criou uma instabilidade desnecessária e só piorou o ambiente do clube. Aí você pode falar assim, pô, mas o Enderson acabou sendo demitido de fato, o trabalho não caminhou. Beleza, cara, mas aquilo que ele fez enquanto patrocinador não ajudou em nada o clube e só atrapalhou. E o cara que vai tomar a decisão pelo clube, um presidente, um diretor, um gestor, ele tem que ter frieza na hora de tomar a decisão e ele não pode pensar com a cabeça do torcedor. Ele tem que medir as consequências de cada ação que ele toma, tá? Então naquela situação específica, eu não tenho dúvida que o Pedro agiu mal e que ele errou. Mas ele tem aí três anos pra se preparar, pra entender como é que funciona esse meio e quando ele se tornar o presidente do Cruzeiro, ele ser um cara que toma as decisões certas de forma mais equilibrada. Porque eu acho que ele vai ser o próximo presidente do Cruzeiro depois dessa eleição do Sérgio, né? E eu espero que ele possa, de fato, fazer um bom mandato e continuar uma recuperação do clube, né? Porque a gente espera que o Sérgio inicie e o próximo presidente dê continuidade pra que o Cruzeiro se recupere a médio e longo prazo. Porque a curto prazo é impossível. O Luiz Henrique 306 pergunta Você considera o América realmente rival do Cruzeiro? Porque eu acho que eles forçam essa rivalidade. Luiz, obrigado pela pergunta. Eu acho que o América enxerga o Cruzeiro como um rival sim, tá? E eu não acho que é forçado. Eles realmente não gostam da gente, eles odeiam a gente, eles têm essa rivalidade. Eu, enquanto torcedor do Cruzeiro, eu não tenho raiva nenhuma do América. Na verdade, a única raiva que eu tenho do América nem é nos jogos contra o Cruzeiro. Porque contra o Cruzeiro, o América se dedica, luta, ele faz aquilo que ele tem que fazer contra todo mundo. Ele dá o máximo. O que eu fico puto é nos jogos do América contra o Atlético porque ele abre as pernas de uma forma ridícula, sabe? É muito raro a gente ver o América jogar contra o Atlético com a mesma intensidade que joga contra o Cruzeiro. E isso me deixa, sim, injuriado, tá? Agora, o América dificultar pra gente jogar duro, jogar a vida contra o Cruzeiro, eu acho que é certo e a gente deve fazer isso contra qualquer adversário também, independente de ser rival. Eu não tenho raiva nenhuma do América, inclusive, acho a camisa muito bonita. Se não fosse tão cara, eu até compraria uma. No ano passado, naquele jogo do América contra o São Bento, né, que foi a última rodada da Série B, eu até fui lá na Independência, lá torcendo, porque tem um amigo que trabalha lá no América, na assessoria, inclusive. Não fui eu que ziquei, eu juro pra vocês, eu queria que o América subisse. Mas, infelizmente, não deu certo, né? Eles acabaram perdendo aquele jogo de forma inacreditável. E eu não tenho rivalidade nenhuma, tá? Mas o ódio que o América tem do Cruzeiro, ele é legítimo. E pra eles, nós somos um rival. E eu acho que a gente não tem que tirar isso deles também. Deixa os caras. E pra fechar, o Rodrigo Assis pergunta, pra você que é jornalista, tem a questão do nervosismo pra fazer live ou gravar vídeo, qual situação te deixa mais constrangido? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Cara, nesse momento, eu realmente não fico nervoso pra fazer live, pra gravar vídeo, porque é muito tranquilo, né? Eu faço vídeo todo dia, eu faço live após todos os jogos. Então, assim, eu já tornei isso uma coisa que faz parte da minha rotina. Agora, se for pra comparar, a live, ela é sempre um pouco mais complicada, porque na live existe o imponderável, né? Eu fico respondendo perguntas de vocês lá no Superchats, principalmente e tal. Pode vir uma pergunta ali que eu posso falar uma grande de uma besteira. No vídeo gravado, eu tenho a oportunidade de falar a besteira, ver que eu falei a besteira na edição e retirar. Na live, não. Falou, tá falado, tá gravado. As pessoas vão me cobrar por isso. Mas, enfim, como as minhas opiniões, elas são basicamente as mesmas, independente do público que eu esteja lidando, eu não fico particularmente nervoso, não, tá? Hoje eu levo numa boa. Mas quando eu comecei a fazer vídeo, assim, era muito difícil pra mim ter essa coisa de olhar pra câmera, de gravar as coisas. Eu sempre ficava achando que eu tava falando alguma besteira, né? Porque a grande maioria das vezes eu falo mesmo, mas hoje eu não tô mais muito preocupado com isso. Mas tem algumas coisas que aconteciam na live, por exemplo, quase toda live alguém vai lá e manda perguntinha com nome capcioso e tudo mais. Eu já caí em alguns, inclusive. Hoje eu mais rio dessa situação do que qualquer outra coisa. Às vezes tem muita gente, muito atleticano enchendo o saco também, sabe? Que hoje eu levo na brincadeira, fico falando, é, quem não tem time pra torcer tem que invadir live de canal de outro time e tudo mais. Mas em linhas gerais, aquela insegurança que a gente tem quando começa assim, ela já passou, já estão indo pra quatro anos fazendo vídeo aí. Naturalmente a gente vai se acostumando com isso. Eu fico nervoso com o desempenho do time, né? Principalmente quando a gente não ganha, que dá um baixo astral danado fazer vídeo. Bom, galera, vamos encerrar por aqui. Se gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. E use os comentários aí pra deixar a sua opinião sobre cada um dos questionamentos nesse vídeo. e deixar também a sua pergunta pra que eu responda na semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!